Fala galera ligada no Pautas e Táticas, o assunto do momento agora é o Mundial de Clubes, a grande final que vai acontecer no sábado entre o Palmeiras e o Chelsea, parabéns as duas equipes que vão decidir esse torneio tão importante, não é? Será que é tão importante mesmo? Ou será que um dos lados leva muito mais a sério do que o outro? Acho que a resposta é meio óbvia, mas a gente veio explicar o porquê dessa resposta para quem ainda não está muito familiarizado, para quem ainda acha que para o Chelsea ou para qualquer europeu, o Mundial tem a mesma importância que para o Palmeiras, para qualquer equipe brasileira, sul-americana ou de qualquer outro continente. Se você ainda não é inscrito no canal, está conhecendo agora, seja muito bem-vindo, se já é inscrito, muito obrigado, compartilhe o conteúdo com os amigos se gostar, dê like no vídeo, sugira seus temas nos comentários, você já sabe qual é o ritual de sempre, né? Chega de enrolação, vamos embora para o conteúdo do vídeo de hoje. E bom, já respondi a pergunta principal que vai girar aqui o tema do vídeo. O Mundial de Clubes definitivamente não é visto pelos europeus da mesma forma que é encarado pelo resto do mundo. Enquanto que para o europeu o Mundial muitas vezes é um estorvo no calendário, já que ele acontece no meio da temporada e implica uma interrupção no calendário do clube que vai participar, gera até uma compensação num outro momento em que alguma partida adiada no dia da final do Mundial, que vai ser no sábado, provavelmente vai ter rodada de Premier League na Inglaterra, essa rodada o Chelsea vai perder e esse jogo vai precisar ser reposto numa outra data. Então, enquanto que isso acontece para o clube europeu que disputa o Mundial, para o resto do mundo se trata do título mais importante a ser conquistado. Principalmente pelo desafio técnico, que é enfrentar o atual dono do título da Champions League. É meio que uma coisa de videogame, né? Pegar o teu time de coração para poder enfrentar um time europeu, então é uma coisa muito rara de acontecer. A gente praticamente tem uma oportunidade de ver isso acontecer por ano, e esse ano vai acontecer porque os dois favoritos que chegam ao torneio com esse intuito de serem campeões, de decidirem a final, o torneio mais interessante, o jogo mais interessante do torneio é confrontar o europeu contra o sul-americano. Nessa edição, então, vai acontecer o campeão da Libertadores contra o campeão da Champions League. Então, o Mundial que na verdade se trata de uma Supercopa, nunca vai ter o mesmo peso para os europeus de uma Champions League. Mesmo se o Mundial for ampliado, fala-se aí em 24 clubes, num futuro próximo, mesmo se acontecer de 4 em 4 anos, que era o plano da FIFA juntamente com essa ampliação, mesmo se o Mundial se tornar mais raro e não mais anualmente, a qualidade técnica do torneio sempre vai ficar à sombra dos principais campeonatos que esses clubes têm nos seus calendários. E a explicação disso tem tudo a ver com força financeira. A elite do futebol mundial está na Europa. Os melhores jogadores das melhores seleções do mundo, de todos os continentes, jogam nas principais ligas europeias. Tivemos aí há pouco tempo a Copa das Nações Africanas. As principais estrelas do campeonato, o Salah do Egito e o Mané de Senegal, que inclusive se enfrentaram na final, jogam no Liverpool, um clube inglês, um clube europeu. O Mahers, craque da Argélia, que era o então campeão africano, joga no Manchester City. O Marroquino Hakimi, que é um dos melhores laterais do mundo hoje, joga no Paris Saint-Germain da França e por aí vai. O melhor jogador asiático do mundo hoje, Rio Mençon. Onde ele joga? No Tottenham, na Inglaterra. E os sul-americanos a gente não precisa nem começar a citar, né? Quantos e quantos jogam na Europa, várias das nossas melhores seleções, inclusive a brasileira, é quase que totalmente formada por jogadores que atuam no futebol europeu. Então a brincadeira de se fazer uma Copa do Mundo de seleções, ela é muito mais interessante, muito mais equilibrada do que se fazer uma Copa do Mundo de clubes. Porque tirando aqueles jogadores que se naturalizam, não dá para uma seleção se fortalecer com jogadores que vêm de fora do país. Ou se tem uma grande geração com jogadores em profusão capazes de fazer um time forte, bem montado, de qualidade, ou não tem. Você tem uma equipe ali, mais ou menos, e vai jogando da forma que dá. Então é muito mais imprevisível o futebol de seleções. Enquanto que no mercado de clubes, os jogadores do mais alto nível, no auge da carreira, inevitavelmente, estarão no futebol europeu. Nos últimos anos, a gente tem até alguns exemplos de jogadores como o Gignac, que defendeu o Tigres do México, o Gomis, que atuava pelo Al-Rilau da Arábia Saudita, dois jogadores franceses, em momento de baixa na carreira, mais caminhando ali para o final, que vão atuar nesses mercados. Mercados que, inclusive, conseguem tirar jogadores sul-americanos dos principais clubes daqui. O futebol brasileiro, por exemplo, não perde só jogador para a Europa. Perde jogador para o mercado asiático, perde jogador para o mercado mexicano, para o norte-americano, Major League Soccer. Há pouco tempo atrás, até para o futebol egípcio, teve um clube, se não me engano, o Pirâmides, conseguiu tirar o Cano do Palmeiras, o Alberto Valentim, que trabalhava por aqui, foi para lá também. Enfim, jogadores jovens, jogadores promissores, perto do auge técnico das carreiras, dentro aqui do futebol brasileiro, jogadores como o Michael, por exemplo, acabou de ir para o Al-Rilau, estava jogando muito bem no Flamengo. Eles não são vendidos só para o mercado europeu, são vendidos para todos os continentes. E aí a gente volta à questão da importância que se dá esse torneio à América do Sul como um todo. Quando o campeonato surgiu, lá atrás, em 1960, por recomendação, inclusive, do Real Madrid, que havia conquistado as cinco primeiras edições da Copa dos Campeões da Europa, eles precisavam se testar fora do continente. E aí houve um entendimento que, devido às excursões que vários clubes sul-americanos faziam ao redor do mundo, e claro, também basados pelos bons desempenhos que as seleções sul-americanas tinham na Copa do Mundo, o Real Madrid sugeriu que a Comebol criasse a sua própria competição continental, confrontando as campeãs nacionais, um torneio que ainda não existia por aqui, e que esse campeão sul-americano enfrentasse o campeão europeu pelo título mundial. Então nasceram a Copa Libertadores, aqui na América do Sul, e a Copa Intercontinental, que em 43 edições, entre 1960 e 2004, 22 vezes a equipe sul-americana levou a melhor sobre o campeão europeu, que ganharam 21. E algumas dessas emblemáticas, né, o Santos do Pelé contra o Benfica do Eusébio nos anos 60, o Flamengo do Zico derrotando o Liverpool com autoridade em 1981, o São Paulo do Telê contra o Barcelona do Cruyff nos anos 90, eu escolhi esses exemplos porque eram times claramente capazes de competir a nível internacional, porque era uma época onde o mundo do futebol, financeiramente falando, não estava tão globalizado, a ponto de os clubes brasileiros conseguirem manter seus principais jogadores atuando por aqui, e montando esquadrões poderosos, que faziam com que a disputa do Mundial fosse competitivamente interessante para as duas partes. Então não havia tanta certeza assim que o time que ganhasse a Champions, ou a Copa dos Campeões, né, num período mais antigo, era o melhor time do mundo, porque faltava enfrentar os grandes times sul-americanos que eram muito fortes também. Então o Mundial fazia muito mais sentido do que hoje. Hoje, com uma exceção ou outra, não há competição. Em 16 edições do Mundial de Clubes do seu atual formato, com clubes de todos os continentes, disputada com uma edição teste, digamos assim, nos anos 2000, e com uma fórmula consolidada a partir de 2005 até hoje, foram 17 edições, na verdade. E em somente 4, o sul-americano derrotou o europeu na final. Nas outras 13, o título ficou com os clubes do velho continente, que sempre foram para a final da competição. Será 18ª agora com o Chelsea. E os sul-americanos deixaram de decidir o torneio em 5 oportunidades. Ou seja, em mais vezes o sul-americano deixou de ir para a final, do que... porque perdeu, né, para um clube de um outro continente, do que foi a final e derrotou o europeu. 5 derrotas em semifinais contra 4 vitórias contra o europeu em finais. Então, em resumo, para o europeu há uma obrigação técnica, por conta do seu poderio financeiro, em vencer o Mundial de Clube, de forma até protocolar. Fica feio para o europeu ir jogar o Mundial e voltar sem o título. Há uma diminuição da importância do campeonato, que não é o mesmo que dizer que eles vão lá para jogar de qualquer forma, se perder, tudo bem. Mas eles vão para ter a chancela da FIFA de que sim, eles são o melhor time do mundo porque ganharam o campeonato intercontinental. Assim como o Joshua Kimmich, né, do Bayern, inclusive estou com a camisa do Bayern porque é o atual campeão mundial, né, respeito. O Kimmich falou, né, em uma das entrevistas, né, durante a última edição, que o Bayern queria ganhar o Mundial porque a qualificação para disputá-lo é a mais difícil de todas, vencer a Champions League. Então, cada oportunidade de disputar esse título é única e pode não acontecer mais nas carreiras dos jogadores. Um discurso parecido que o Guardiola fez em 2013, né, para motivar os jogadores. Talvez nós não tenhamos mais oportunidade de disputar esse título, então nós temos que levar a sério. Então é isso, é um discurso até mais motivacional do que na prática ele realmente se sustenta. E então, ao mesmo tempo, para o Sul-Americano e para o resto do mundo, é o principal título para se conquistar. Porque se vencer, derrotou o campeão europeu, que provavelmente é um dos melhores, se não o melhor time do mundo naquele momento. Nesse momento eu nem acho que o Chelsea seja o melhor time do mundo ou que tenha sido a época que ganhou a Champions, mas a regra realmente é que o melhor time, né, da Europa vença a Champions League, portanto ele seja o melhor time do mundo. Então ir lá e desafiar esse time sempre é muito legal. Ainda que esse time não leve a competição tão a sério, mas caso seja derrotado, né, no caso do Sul-Americano, seja derrotado para esse time, ah, perdeu para o melhor time do mundo. Então foi lá, desafiou, perdeu o desafio, o que é absolutamente normal. Então dito isso, galera, boa sorte ao Palmeiras, vai atrás de algo muito difícil para qualquer clube de fora da Europa, seja ele Sul-Americano ou não, mas que conseguiu ultrapassar essa primeira barreira da semifinal. Como dissemos, a distância do Sul-Americano para os outros, hoje ela é muito menor do que a do Sul-Americano para o europeu. Então ter vencido esse primeiro desafio foi de fundamental importância para o Palmeiras. Dá a chance, dá a possibilidade do palmeirense sonhar, até porque o momento do Chelsea também não é bom, mas uma eventual derrota precisa ser normalizada e ter o mínimo de impacto possível na sequência da temporada do Clube Alviverde. Ao Chelsea vale a chance de ser campeão mundial pela primeira vez, ser o terceiro clube inglês e o único de Londres a ter esse título e não ampliar a vergonha que é para ele carregar o feito de ser o único europeu derrotado na final do Mundial desde 2012. Caso o Palmeiras vença, além de ser o único europeu a perder, o Chelsea terá perdido duas vezes. Então certamente eles vão querer vencer para poder apagar essa mancha na sua história, mas obviamente também não vai ser a coisa mais importante da temporada do time inglês, que inclusive semana que vem já vai estrear na Champions League. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!